Olá pessoal, eu trouxe mais um resumo para vocês. Desta vez é o resumo do livro do Kenneth Hagin, Pleitei a Sua Casa. Capítulo 1, contexto histórico. A eletricidade é assim que existiu, mas só que os homens foram descobrir um pouco tempo depois. E a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural. Ele é o autor de tudo que há na esfera natural. O Espírito Santo é o poder de Deus na dimensão espiritual. Quando uma pessoa cai sobre o poder de Deus, que ela impõe as mãos, ela simplesmente cai, é porque o corpo dela não aguenta. Tamanha é o peso da glória do Senhor, da presença dele. Assim, quando vem uma descarga elétrica em uma pessoa, em uma pessoa só falta morrer, ela cai dura no chão. E aqui, logo no começo desse primeiro capítulo, ele vai contar sobre como algumas pessoas famosas, tipo Wesley, o missionário Wesley, que ele era de uma igreja mais tradicional e teve um culto que uma pessoa caiu lá no poder e assim ficou desaparecida como se tivesse morta. Chamaram os médicos para analisar a mulher, só que aí ele disse, não, vamos esperar, o que vai acontecer? Os médicos analisaram e viram que não tinha nada, tipo, o batamento cardíaco estava normal, tudo estava normal e nada. Quando essa mulher voltou, a primeira coisa ela disse, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. porque o que acontece, eles não sabiam, eles não tinham entendimento que as pessoas poderiam cair no poder do Senhor, tipo, como se fossem arrebatadas. E essa mulher, ela tinha sido arrebatada e quando ela voltou, ela contou tudo o que tinha acontecido com ela, ou seja, o poder do Espírito Santo estava se manifestando no corpo daquela mulher ali. Não podemos ver o Espírito Santo, assim como não podemos ver o vento, mas enxergamos os resultados do vento. Deus faz algumas coisas nesta dimensão para que as pessoas possam ver. Ele demonstra o seu poder para que as pessoas saibam que Ele está agindo. Capítulo 2. Aceite o desafio. Eis o desafio de um Deus que cumpre a sua aliança com Israel. Ele é também um desafio para a igreja. Em Isaías 43, 25 e 26, fala Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Primeiro Deus diz Eu mesmo sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Deus não lembra de algo que você fez de errado no passado, tudo que você cometeu, quando você pediu perdão, quando você nasceu de novo e você ficou coberto pelo sermo de Jesus, tudo ficou no passado, no mar de esquecimento, né? Ficou como águas passadas. E assim como o Senhor não lembra mais dos nossos erros, nós não deveríamos trazer à nossa memória tudo o que nos aconteceu, tudo o que fizemos de errado. Porque uma vez que nós fomos perdoados, nós fomos perdoados e injustificados. Jesus entrou no nosso lugar, ele morreu ali naquela cruz, para nos redimir, para nos resgatar da nossa condição de pecado, de condenação. E agora nós somos justiça de Deus em Cristo. Porque se você chega para Deus com a mentalidade de culpa, de condenação, com a baixa autoestima, você não vai chegar ousadamente no trono da graça. A palavra fala lá em Hebreus 4,16 que nós já vamos chegar com a nossa vida no trono da graça, a fim de recebermos graça e refúgio, refrigério, para todo o tempo de necessidade. Mas se você chega lá com o pensamento de autocomiseração, eu sou um pecador, eu comentei um monte de pecado. Não, nós não temos que exaltar a condição humana, a velha caída. Nós exaltamos aquilo que Jesus fez por nós, nós exaltamos o seu perdão, que é muito maior que qualquer pecado, a sua redenção. Uma vez que nós somos resgatados, uma vez que nós somos justificados, não há espaço para a condenação. Então, é nessa pochura que nós temos que estar diante do Senhor. Em segundo lugar, ele afirma nesse texto, desperta minha memória. O que Deus quer dizer com isso? Em outras palavras, devemos trazer a lembrança dele às suas promessas com relação à oração. Quando você orar, apresente-se diante do trono de Deus, lembre-a-Lhe as suas promessas, apresente a sua causa legalmente diante dEle e defenda-a como um advogado. Você apresenta ao Senhor a sua palavra, as promessas de sua aliança. Ele disse aqui, desperta minha memória, entremos juntos em juízo e apresenta as suas razões. para que possam, para que possam justificá-las. Não é a gente chegar para colocar Deus contra a parede e falar assim, ô, olha aqui, o Senhor vai ter que fazer, eu coloco o Senhor contra a parede. Não, Senhor, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor me prometeu que faria isso na minha vida. Na sua palavra, fala que eu sou mágico e vencedor, que eu sou curado e sarado. Pelas pessoas pesadoras, eu fui sarado e me aproprio de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz por mim e por aí vai. Quando nos aproximamos de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus não falha. Capítulo 3, firme-se na sua palavra. Isaías 45, 11, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Esse versículo é profético e muito esclarecedor, estarrecedor. Ele não se aplica a Israel, ele é seu. Os israelitas eram servos de Deus e nós, nós somos filhos. Esse versículo de Isaías faz referência a vós e a gente tem perfeita a colher com a seguinte passagem do Novo Testamento, de João 15, 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e assim você será feito. Em Isaías 55, diz o seguinte, versículo 11, Assim será a palavra que se arrede a minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que a praz e prosperará naquilo para que a designeie. A palavra do Senhor, ela é por si só poderosa. Não precisa ser adicionada mais nenhuma coisa. Só a palavra dele por si só já é capaz de fazer o impossível acontecer, trazendo a existência àquilo que não existe. Então nós temos que nos firmar naquilo que o Senhor falou. Por isso que é tão importante como está escrito lá em Colossos 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se a palavra de Deus habitar ricamente dentro de você, é aquilo que você vai pensar e da maneira como você vai reagir quando chegar a uma situação de falta, você já lembra logo do texto, ou o Senhor me apostou e nada teria falta. Então você começa a apoiar a sua vida e se afirmar na verdade que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a verdade. Nós temos que permanecer firme nessa palavra, proclamar essa palavra, proclamar o nome de Jesus. Capítulo 4. Aplicações práticas. Aqui ele conta uma história que ele estava em um culto de escola bíblica e ele falou com um diácono lá e o que aconteceu? Esse diácono era um diácono que ajudava muito o Pachor Regan e acabou com o outro Pachor Regan e falou com ele, foi embora e beleza. 15 minutos depois, chegou uma pessoa falando Pachor Regan, você sabia que o irmão Hens, é Hens aqui, está morto? Ele falou, como é que ele está morto? Eu falei com ele há 15 minutos atrás, falei com ele há 15 minutos atrás, aí se não, ele foi pra casa dele lá na fábrica e ele foi subir lá no... Ele foi subindo as máquinas e caiu dentro do maquinário. Aí ele voltou correndo para o local, aí foi pra esse local do acidente, abriu o caminho entre a galera e quando se enjoelhou estava ali o irmão Hens de lado dele. E o médico, o médico que tinha sido chamado lá pra ver a situação, falou com o Pachor Regan e o Pachor Regan olha o irmão Hens pensei que ele estivesse morto, mas ele não está morto ainda, mas ele vai morrer nas próximas horas. Aí ele foi conversar com a esposa do irmão Hens, o Pachor, o Quentin Tarrenian foi falar com a esposa do cara que tinha tido o acidente. Aí continuou lá, ela disse o médico não acha que ele vai viver, não é? E o Quentin Tarrenian falou, realmente ele não acha. E ela falou olha aqui como a fé ela começa a operar. Ela olhou para o alto, sorriu em meio às lágrimas e disse não é maravilhoso que você e eu tenhamos informações confidenciais. Maravilhoso. E o Quentin Tarrenian falou, eu disse com certeza oramos e ele continuava vivo. Só que aí com o passar do tempo eles tiveram que pegar um doante do hospital a cerca de 48 km de distância. Enfim, o caso só foi piorando, piorando, piorando. Ela foi para o hospital e aquele ambiente que ela estava lá só fazia a fé dela minguar, a fé dela ficar abalada. e a fé da esposa do cara começou a desabar. Quando você se senta com uma pessoa com um certo número de horas e fica cansado fisicamente é fácil o seu espírito e a sua fé ficarem afetados. Enquanto eu sabia que tinha de tirá-la do quarto do hospital onde estava então eu sabia que tinha de tirá-la do quarto do hospital onde estava seu marido e foi o que fiz. E aqui eu deixo um adendo sobre a importância a importância da a importância de nós cuidarmos do nosso corpo e nós termos descanso porque um dos inimigos da fé é o cansaço. Quando a gente está cansado fisicamente falando não estou nem falando mentalmente fisicamente falando é muito mais fácil a gente desistir é muito mais fácil a gente retroceder e não lutar como deveria lutar que foi o que aconteceu com essa irmã aqui. Então o que tinha tirou ela daquele ambiente de caos de tristeza para que pudesse poupá-la. Aí o que acontece naquela terceira noite o pastor que estava lá ele dormia um pouco e por volta das duas de amanhã ele começou das duas de amanhã ele caiu no sono. Aí a enfermeira de plantão acordou ele e pela aparência aí estou falando aqui que pela aparência do 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 cara do rins ele devia perguntar para a enfermeira se ele estava morto. Aí a a enfermeira falou olha eu pensei que ele estava morto mas ele ainda não está. Então ele se levantou para andar no corredor para sair do quarto e realmente tem o versículo desperta minha memória entremos juntos em juízo apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Então ele começou a orar Senhor não vou deixar eu morrer em primeiro lugar ele tem apenas 49 anos e um homem de 49 anos não é o velho bastante para morrer. Lembrei a ele tu nos prometeste na tua palavra pelo menos 70 ou 80 anos aí começou a falar Senhor em segundo lugar eu preciso dele na igreja ele é um braço direito ele ajuda na obra do Senhor ele sustenta o nosso ministério ele é o que se preocupa que ama a nossa vida em terceiro lugar aí vai pontuando em terceiro lugar ele é o meu diálogo ele sempre está para o meu lado e todos os outros homens o seguem eu preciso dele e se eu preciso dele o Senhor também precisa dele porque a obra que eu tenho não é minha mas é do Senhor e em quarto lugar ele exerce uma boa influência na nossa sociedade os homens de negócio praticamente todos na cidade tem mais confiança nele do que em todos os homens os homens juntos aí em quinto lugar aí ele foi listando tudo que aquele cara fazia e ele falava no nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade eu sei esse produto de morte eu não vou deixar ele morrer eu repreendo a morte eu ordeno que ela deixe esse corpo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré aí voltou para o quarto o irmão Remes estava respirando bem e a sua cor parecia boa a enfermeira estava lendo uma revista sentei-me e fiquei com sono novamente e cochilei a enfermeira de plantão me despreitou enquanto eu se movia de um lado para o outro quando olhei a princípio para o irmão Remes pensei puxa eu cochilei e deixei que o diabo entrasse aqui e o levasse e ele morreu levantei-me e fiz o mesmo procedimento outra vez expliquei a minha causa da mesma maneira fiz uma terceira vez antes que ele ficasse bem às oito horas de amanhã o médico entrou no momento em que ouviu o coração dele disse enfermeira pegue a maca vamos levá-lo para o raio X então virou-se para mim e afirmou este homem voltou saiu do choque agora ele pode sobreviver graças a Deus ele sobreviveu quando o irmão Remes ele voltou para a igreja para contar o seu testemunho e o querido Regu nunca tinha falado nada para ele dessa oração dessa batalha ele começou a dizer aí o irmão Remes no testemunho falou amigos não calamente pelos filhos que morrem alguma coisa que me lembra foi que caí não me lembro de ter batido nas máquinas só me recordo de ter caído e acordado no hospital eles me disseram que estive ali por vários dias pareceram-me a apenas alguns minutos quando despertei não senti dor alguma nunca senti nenhuma dor isso foi impressionante a única coisa que me lembra enquanto eu estava consciente é que devo ter morrido fui até o céu e vi os anjos eu os ouvi cantar e vi os anjos vestidos de branco e eu estava no meio deles e vi Jesus e ele veio até mim e eu estava presto para me prostrar diante dele para ele dizer o quanto eu amo e eu aprecio quando ele apontou o dedo para mim e disse você terá de voltar e eu respondi não quero senhor novamente ele apontou o dedo para mim e disse você terá de voltar falei de novo mas eu não quero ele disse pela terceira vez você terá de voltar à terra e eu respondi e eu respondi pela terceira vez eu não quero voltar para a terra ele olhou em volta como uma pessoa faz quando está dentro de uma janela parece que ele estava abrindo uma cortina e quando fez isso ouvi a voz de irmão rei dizendo senhor não vou deixá-lo morrer não vou deixá-lo morrer Jesus disse está vendo você terá de voltar o irmão rei não vai deixar você vir ainda eu me apresentei eu me apresentei o irmão rei falando agora o que é o terreno eu me apresentei diante do trono e defendi a minha causa como advogada minha sogra aí contou outra situação que nos anos 50 o sogro do Kenneth Regano fez uma cirurgia e nunca havia pedido ninguém para orar por sua cura mas na ocasião pediu que eu orasse com ele e eu fiz 19 dias depois da cirurgia e o sogro deixava no hospital ocorreram algumas complicações minha sogra havia ficado com ele noite e dia quando viu que ele não iria sobreviver ela teve um colapso nervoso minha esposa foi para casa com ela e eu fiquei ali no hospital com ele meu sogro estava inconsciente e por acaso o senhor me revelou com exatidão o que estava acontecendo com ele fisicamente ao mencionar isto ao médico ele olhou para mim perplexo e disse como você sabia disso é exatamente o que está acontecendo com ele mas uma pessoa não saberia disso a não ser que fosse tringada em medicina fico feliz porque o Espírito Santo ele sabe em tudo enquanto isso eu estava ali olhando em silêncio comigo mesmo havia outras pessoas no quarto senhor tu queres que a maldiçoe este amorte eu ordeno que ela saia devo ordenar que essa doença e esse estado físico sejam curados creio que eu devo fazer isso imediatamente o senhor me disse não 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 faça isso observe que o texto diz entremos juntos em juízo você pode falar com o senhor a respeito das suas causas e pontuar lá e ele vai falar com você e vocês vão chegar em um denominador comum e resumindo a história o que aconteceu o irmão rei Galei fez a oração lá com o sogro dele o sogro dele se consagrar ao senhor ou se render ao senhor morreu parte do senhor e mora na glória acredito que temos mais autoridade sobre a terra do que jamais somos capazes de utilizar Deus disse entremos juntos em juízo pode haver circunstâncias em que você entre em juízo com Deus e ele entre em juízo com você voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o santo de Israel você pode limitar a Deus a Bíblia diz que Israel fez isso na versão NVI está escrito repetidas vezes puseram Deus à prova irritaram o santo de Israel nós estamos limitados o senhor nós o limitamos com a nossa vida de oração nós permitimos que as grandes promessas de comunhão e cooperação com Deus permaneçam intocadas e sem ser realizadas mas graças a Deus podemos agir com base da sua palavra capítulo 5 promessas de oração no novo testamento em verdade vos digo que tudo que ligar desde a terra será ligado nos céus e tudo que desligar desde a terra será desligado nos céus em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem em respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser realizar concedida por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali achou mil deles Mateus 18 do 18 ao 20 onde dois concordarem em oração o poder do dois aumenta a dez por um a língua diz que um só põe mil em fuga mais dois colocarão dez mil em fuga Deuteronômio 32,30 Você pode ser poderoso em oração sozinho mas você pode ser mais poderoso em oração se estiver unido com outra pessoa Todo crente deveria encontrar alguém para concordar com ele alguém para se unir a ele em oração Deveríamos estabelecer um programa de oração fazer uma lista de assuntos de pessoas para colocarmos inteligentemente diante de Deus Pai Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pendireis o que quiseres e vos será feito Neste glorificado meu Pai que deis muito fruto e assim me tornarei os meus discípulos E a nota bem clara se vocês permaneceram em mim e as minhas palavras em vocês Por isso mais uma vez é importante nós estarmos cheios da palavra Jesus realmente nos dá uma procuração Isso significa que ele pode fazer que se ele pode fazer nós podemos fazer Significa que o nome de Jesus nos dá o direito de entrar na presença de Deus Pai e receber respostas às nossas orações Jesus respalda às nossas orações Ele as torna eficazes 1 João 5, 14, 15 fala E esta é a confiança que temos para com ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que ele pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito O crente que anda em comunhão com a palavra nunca pediria algo fora da vontade de Deus Sabemos que salvar os perdidos é da vontade do Senhor para este fim ele morreu Logo a gente não precisa orar Senhor se for da tua vontade salvar os perdidos nós já sabemos que é a vontade dele então nós podemos ser ousados de um Senhor ser ousados de um Senhor e se posicionar E por que não oramos E por que a gente não ora sem Senhor se for da tua vontade salvo fulano porque nós já sabemos que está escrito na palavra dele A gente tem que se apropriar de todas as promessas que estão escritas na palavra de Deus Algumas pessoas têm a ideia de que se você é cristão você não pode prosperar financeiramente e se você prospera financeiramente você é arrogante você está amando o dinheiro e algumas pessoas falam que olha a gente não pode ter dinheiro não porque a palavra fala que o dinheiro é raio de todos os males só que a palavra não diz que o dinheiro é raio de todos os males mas que o amor ao dinheiro é raio de todos os males e o Senhor Jesus ainda falou se vocês que são maus querem dar coisas boas para os filhos de vocês quanto mais o vosso Pai Celestial quanto mais ele se vocês querem mimar os filhos de vocês quanto mais o Pai Celestial e o Senhor ele não se opõe que seus filhos sejam ricos ele se opõe que seus filhos sejam gananciosos serem ricos e serem gananciosos são duas coisas diferentes você pode ser pobre financeiramente e ainda assim ser uma pessoa gananciosa a palavra que fala lá em Mateus 21 e 22 que diz o seguinte em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes não somente fareis o que foi feito a figueira mas até mesmo se a este monte disserdes erre te lance-te ao mar tal sucederá e tudo quanto pedirem e se em oração crendo que recebereis creia primeiro e depois você o terá se você crer que terá alguma coisa você agradecerá a Deus por ela a fé na verdade é agradecer a Deus por algo que você possui e que ainda não se materializou se você está precisando de cura no seu corpo você a ordem no nome de Jesus que sai você recebe a sua cura e você começa a agradecer por algo que ainda não se materializou às vezes você vê um tumor ainda no seu corpo e você fala Senhor muito obrigado porque não há mais tumor no meu corpo porque as tuas pisaduras já me curou o Senhor já me curou o teu sacrifício por mim já me curou entretanto você sabe que ela por mais que você não veja materializado naquele momento você sabe que aquilo é seu e que você possui sim pelo Marcos 9,23 diz ao que ele respondeu Jesus se você consegue crer tudo é possível ao que crê tudo absolutamente tudo é possível ao homem que contarei com o Senhor que tem comunhão com o Senhor e que é colaborador com o Senhor e é isso aí pessoal esse aqui foi mais um resumo e eu espero que vocês tenham sido abençoados na prática da palavra valeu tá cheio valeu